Música Câmara de Jaú aprova projeto de resolução que institui comissão especial de estudos para análise dos contratos de concessão e permissão do município O texto do vereador Rodrigo de Paula tem como finalidade criar um grupo de trabalho que analise contratos de concessão e permissão com o objetivo de apresentar melhorias, adaptações, sanar eventuais irregularidades e promover diligências A ideia é reforçar os mecanismos de transparência do serviço público priorizando a fiscalização e a efetividade no cumprimento dos contratos Também foram aprovadas uma emenda e uma subemenda que tratavam sobre os integrantes da comissão que será formada por secretários municipais, representantes da sociedade civil e vereadores Duas moções também foram aprovadas pelos vereadores A primeira de autoria do vereador João Brandão e assinada por todos os parlamentares é uma homenagem ao lutador Bruno Capelosa que recentemente conquistou uma brilhante vitória em competição nos Estados Unidos Também foi aprovada a moção de apoio ao projeto que institui o programa de renegociação em longo prazo de débitos para com a Fazenda Nacional ou devidos no âmbito do Simples Nacional O texto é do vereador e presidente da Câmara, João Brandão Dois projetos entraram para a deliberação na Casa O primeiro da Prefeitura que regulariza os cargos de copeiro e artesão O segundo do vereador João Brandão e assinado por todos os parlamentares que concede medalha de honra ao mérito ao lutador Bruno Capelosa O presidente encerrou a 41ª sessão ordinária por volta das 8h10 da noite Assista a íntegra do encontro em nosso canal no Youtube youtube.com.br tvcanjaú